Aleluia! Adora o Senhor com a tua oferta E vai adorando aí que o Senhor tem algo especial ainda hoje Aleluia! 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 Não ouvejo nada que o mundo dá Pois meu coração deseja sem parar Só a tua presença É a tua presença Pra ter ouro não se pode comparar Nada que existe pode se igualar Com a tua presença Com a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz descansar Confiar em ti, é a tua presença Você sente a presença dele aqui hoje? Obrigada Tudo sinto uma brisa no meu rosto Que me levanta e me faz sentir de novo É a tua presença É a tua presença Escute Eu não saio nem me deixo do lugar Se tu não fores comigo a me acompanhar Só com a tua presença Só com a tua presença É 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 a tua presença